Faz aí uns... Foi semana passada, eu falei que ler é minerar, é você entrar num rio com a peneira, aquela coisa assim dos mineradores, né? Você entrar no rio, garimpeiros, melhor, né? Garimpar. Você entra no rio, aí a água corre, as pedras vêm e você vai ali separando pedrinha, pedrinha, daqui a pouco aparece alguma coisa ali diferente, você separa, mas não é tão bom, depois você vê uma coisa mais interessante e de vez em quando você vê, você acha pedras preciosas. O que são pedras preciosas numa leitura? É o momento que você recebe um determinado conhecimento novo em que você vai expandir, como diz o Marcelo Gleiser, você vai expandir o vidro do seu aquário do conhecimento. Não quer dizer que aquilo que você está pegando de novo é novo para outra galera, é novo para você. Para você é uma pedra preciosa. Geralmente quando você entra num campo novo, como é meu caso agora que eu estou estudando inquietos, motivação, excelência, mente, alguma coisa de psicologia, tem muita coisa nova que de repente já é tarimbado para fulano, para beltrano, mas para mim não é. Então para mim aquilo ali é um diamante. Então me lembro assim, importante, quando o Alberto Delisola trouxe pela primeira vez a ideia de que o cérebro é progressivo. Quanto mais a gente vai musculando o cérebro, mais inteligente ele vai ficando. Essa é uma ideia completamente nova para mim. Aí você pode dizer, mas ainda estamos discutindo isso na ciência, é uma questão, mas me parece que faz sentido. Me ajuda a entender e a explicar algumas coisas que eu já percebia e que eu simplesmente não tinha explicação. Aí as pessoas foram lá, viram os ratos e viram que os ratos em ambientes mais complexos ficam mais inteligentes do que ratos em ambientes menos complexos. E aí vai se fazer aquele estudo do Einstein, a gente já falou sobre isso. É uma pedra preciosa, porque aquilo ali gera uma explicação. Nesse livro aqui, O Poder do Hábito, do Charles Duhic, também tem uma pedra preciosa, que ele vai falar de automatismos da mente. Então se a gente fizer o seguinte, o teu coração bate, você respira e você não para para pensar nisso. Várias coisas, quando você vê uma pessoa que há muito tempo você não vê, você reencontra e o teu coração bate acelerado, você se assusta, tudo isso são coisas automáticas, você não tem controle. É um pouco o que o McLuhan percebeu quando ele dizia que a mente se modifica, que o ser humano se modifica com as tecnologias e que, não importa o canal de televisão que você está assistindo, a sua cabeça está se alterando, ele estava falando de coisas que são automáticas. Está dentro desse campo do automatismo. O cérebro vai se adaptando de maneira involuntária, involuntária para você, voluntária para ele, mas involuntária para você. Ele não pergunta para você se você quer se adaptar, você vai se adaptando. Você vai se condicionando pelo ambiente, pelo ambiente midiático. Então, o que a gente tem? A gente tem determinadas áreas do cérebro que são mais automáticas. E conforme a gente vai avançando na nossa vida, nós vamos criando hábitos e maneiras de pensar e que a gente vai colocando, em que eu estou chamando aí de uma área intermediária. Então, a gente vai dizer que tem uma área super automática, ou automática, uma intermediária e uma outra menos automática. As crenças e os hábitos vão sendo jogados para uma área semi-automática. E aí a gente pode dizer que existe um semi-automatismo mais próximo do automatismo, e você poderia dizer que existem formas de pensar e agir que estão mais próximas daquela área que você tem mais capacidade de mudar. Isso dá um cenário, na hora que eu li isso, isso dá um cenário para dizer o seguinte, quando a gente tem determinadas mudanças, as pessoas têm dificuldade de fazer e se adaptar a elas. Por quê? Porque automatizaram essas mudanças. E quando a gente está falando de civilização 2.0, e eu estou ajudando um dos meus mentorandos a fazer uma apresentação nos Estados Unidos para falar da narrativa bimodal, ali vai se apresentar uma nova visão que vai completamente, vai contra aquilo que foi absorvido ao longo de muito tempo e que foi sendo colocado cada vez mais para dentro desse automatismo. Quanto mais automático estiver a nossa forma de pensar e agir, mais dificuldade a gente tem de alterar. E aí vem a ideia de que os inquietos inovadores, e aí por uma explicação que ainda tem que ser dada a partir das radiografias, entre aspas, do nosso cérebro, tem determinadas pessoas, e aí olha só que interessante, o inquieto inovador, ele tem uma certa independência, ele tem áreas menos automatizadas. Então a gente poderia dizer que determinadas pessoas têm áreas mais automatizadas e determinadas pessoas têm áreas menos automatizadas. Isso obviamente vai depender de áreas, de situação, etc. Mas existe um perfil que consegue ter mais flexibilidade de operar com esses automatismos. Então na verdade a gente está falando que lidar com a mudança é um processo de desautomatização, em que determinadas coisas você consegue e você não consegue. É o que a gente falou ontem do Thomas Kuhn, quando o Thomas Kuhn dizia uma geração precisa morrer por causa de um novo paradigma, porque eles não aceitam esse novo paradigma, é exatamente por causa desse automatismo. Então, para entender esse novo cenário, para entender a civilização 2.0, a gente tem que sair do micro e ir para o macro. A gente tem que fazer uma revisão da filosofia das ciências sociais. A gente tem que olhar para as ciências sociais 2.0, para a filosofia social 2.0. As autoridades que nos orientam estão também nesse automatismo. E aí então a gente fica sem guias. E essa é a dificuldade que eu percebi na hora que eu comecei a desenvolver esse processo todo. Não basta você chegar com uma visão de cenário mais lógica, porque você tem o desafio da desautomatização da forma das pessoas agirem e pensarem. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros três anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso e depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade, nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu, para isso, quero ser bimodal. Ah, aqui. Phoro, meu tempo. ConexFoxy! Phoro. Maria M發現s novas espelhov. Phoro. 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 A CIDADE NO BRASIL